Oi, sas lindas! Hoje nós vamos responder as perguntinhas de casal que vocês enviaram lá no meu Instagram, certo? Certo. Preparado? Preparado. Vocês enviaram várias perguntinhas lá no Instagram, dúvidas sobre o casal, né? E aí nós separamos algumas perguntas, algumas várias perguntas, tem muita pergunta aqui. Você separou, né? É, zoarei. Não deixou eu separar, não. É. Não, mas eu, gente, peguei de tudo, não peguei puxando pra nenhum lado, tanto é que eu nem pensei em resposta ainda. E nós vamos ler... É sério! Agora nós vamos responder as perguntinhas que vocês enviaram, combinado? Tem. Pergunta com o Leandro, o que é que é? Vamos lá. Primeira perguntinha, RS Dreas. Quem é mais ciumento? Vocês brigam por conta de ciúmes? Beijo, sua língua. Ah, hoje não, né? No início era você. É, eu era mais ciumenta no início, mas por causa de relacionamentos passados. Mas era. É, mas eu era mais ciumenta do que ele. Mas hoje, tipo assim, não brigamos por ciúmes, mas sempre, tipo assim, é igual hoje, né? Tipo... Nem lembro. A última vez. Também não. Mas assim, eu acho... É porque a gente também não dá motivo também. É, verdade. Isso ajuda muito. E eu... É isso. Segunda perguntinha. Máximo. Rafaela. Vocês pretendem ter bebê quando? Vai, era esse ano, né? A gente mudou pra cá, né? A gente queria ver se ia adaptar aqui primeiro. E se tudo der certo, se Deus quiser. Ai, ai, ui, ui, ai, ui. Respondido. Como tá sendo a adaptação de vocês dois? Em Diara Assoares. Fala muito. Só eu por responder, né? Super tranquilo. Gente, eu sou muito fácil de adaptar assim nos lugares mesmo. Eu morava... Eu nasci em Pará de Minas, né? Quando nós casamos, eu fui pra Nova Serrana, né? Que é a cidade que o André morava, morava na época. E aí eu, não, me adaptei super bem, eu sou fácil de adaptar nos lugares, né? E aqui também, tranquilo. Eu gosto, sabe, desse negócio, tipo, comecei a academia nova e conhecei gente nova. Eu gosto, sabe, muito. Eu tô gostando, mas é o que eu falei que é a Fernanda. Por exemplo, para a de Minas era do lado. Aí a gente ia almoçar na casa da avó dela, a gente ia almoçar na casa dos meus pais, sair com eles, aí aqui não tem isso, né? A gente tá sentindo um pouquinho. Aqui é só nós dois. É, porque tá longe da família toda, né? Então, agora não tem jeito de almoçar no domingo na casa. Mas quando o caso é nós dois mesmo, só que é bom aquele negócio de família, né? Almoçar em família. É, hoje não tem mais. Mas estamos adaptando bem. O André também adaptou super fácil, super tranquilo. Diferença de idade. Eu tenho 31. Eu 29. 35. Então, você vai fazer 36, né? Vou fazer, não, mas a diferença hoje é essa. 4 anos. A diferença é 4 ou 5 anos. Porque nesse que vem, daqui dois meses eu falo 36. Quanto tempo junto? Sobrancelhas Paula Mareça. 10 anos mesmo. 10 anos. Vai fazer 10. Dia 10, nós vamos fazer 10. Dia 12. Não, dia 10 de... Hã? É verdade. Hã? Dia 13 de julho que faz 10 anos. É, 10 anos. 5 anos de casado. De casado. Dia 10 de... 12 de junho. Não, amor. É 10 de junho que nós casamos. Para! É Deus? É eu, mãe. Dia 12 é dia desmoronado. Dia 10 de junho nós vamos fazer 5 anos de casado e nós namoramos 5 anos antes de casar. Pathy Ferraz. Como estão se adaptando em São Paulo? André se arrependeu? Não, não é que eu arrependi. Mas é igual eu falei na questão anterior, do negócio de famílias, mas eu estou gostando. E você se arrependeu? Você se arrependeu? Não, eu respondi. Eu não me arrependi também, gente. Eu acho que assim, são fases da vida, sabe? E agora a gente está em outra fase e sou grata a todas as fases que nós vivemos até hoje, até chegar aqui. André também. Mas assim, são fases da vida e a gente tem que, né, sair da zona de conforto. É, Deus colocou no coração pra gente vir e a gente vem. Isso estamos gostando. É a Thaís Lannin. As coisas mudaram mesmo depois do casamento? Tenho medo disso. Ué, eu acho que mudou pra mim, foi pra melhor. Eu acho que pra você também. Gente, é, ó. Porque a gente namorava era só sábado e domingo e às vezes sábado nem ia, porque você maquiava, né? É. E depois ficou melhor. Hoje a gente fica muito tempo junto porque eu não estou mais lá na fábrica, né? Quando a gente casou eu ficava lá, né? E você ficava em casa. Aí a gente se via mais à tarde. É, porque foi assim, olha. Tem, no nosso relacionamento, tivemos duas fases. Do namoro. Três. Agora o nosso é o terceiro. Três fases. Do namoro, era um relacionamento muito bom, mas não chega nem perto do casamento. Nem perto, gente. Que era só final de semana. E outra coisa, não sei, depois do casamento ficou muito melhor, assim, a intimidade entre a gente, sabe? Como nós namorávamos à distância, então o André era muito calado, então a gente não conversava tanto. Eu sentia falta de conversar, de saber como é que ele estava, ele era mais na dele. Então assim, e aí, não sei, era diferente, sabe? Era bom, mas diferente. Depois do casamento, nossa, melhorou mil por cento do nosso relacionamento, né amor? E cada dia melhora mais, porque a gente vai entendendo as particularidades do outro. É porque eu falei das três fases, porque hoje a gente tá mais junto mesmo. A gente trabalha mais junto. Isso, quando nós morávamos em Nova Serrana, o André, ele trabalhava na fábrica, então ele ficava praticamente o dia inteiro na fábrica, só ia em casa tomar café, assim. E eu trabalhava o dia inteiro em casa, então a gente encontrava mais à noite e à tarde, assim. Agora, são 24 horas. Zundos. Minha filha. Mas tá dando super sério. E a mina também. Eu acho que a gente aprendeu muito. E a mina também. Mas assim, nossa... Quer dormir até no quarto? É. Agora dormir. Que é uma coisa que eu tenho que desabafar aqui, minha filha, porque na verdade a Nina conquistou o André... Não, ela dormia na sua cama. Eu falei que isso não ia acontecer. André... Ó, o André dormia na minha cama. A Nina dormia na minha cama. Quando nós casamos, o André falou que ela não podia entrar dentro do quarto e dormir com a gente. E aí, ela dormia lá em Nova Serrana, na porta do quarto. Não, aí o doutor Matheus me deu um remédio lá, que meu nariz não tá ficando entupido mais. Porque ele tem alergia. Aí agora ela tá ficando no quarto. Agora ela dorme antes do quarto. O remédio foi bom. Mas enfim, eu não sei por onde terminamos a explicação, mas pode casar. Mudou pra melhor, né? Mudou pra melhor. Kelly, Maia e BH. Qual o sonho em comum dos dois? Uma viagem ou um bem material? Eu acho que um bem material. Era a nossa casa, né? A gente ia construir lá em Nova Serrana. Aí a gente já tava até com o projeto pronto. Aí veio essa mudança pra São Paulo. Hoje a casa aqui que a gente tá é alugada e a gente decidiu fazer o teste, né? Mas bem material, o sonho nosso, eu acho que é isso, né? É. Eu acho que não é isso. É a casa. Mas assim, é uma coisa que foi tudo muito bem pensado, planejado. Nós íamos construir, né? Não. O que que foi bem pensado? Vim pra cá? Foi? Não, foi de uma hora pra outra. A gente tinha planejado a casa. A gente tava com o projeto. Pois é, mas depois quando nós decidimos ir pra cá, nós sabíamos que não íamos construir. Isso. Que a gente ia demorar um tempo a mais pra ter a nossa casa própria. Mas não foi planejado assim. É, planejado em dois meses. É. Tudo bem. Aí agora a gente tá vendo essa adaptação e... E nós vamos comprar nossa casa em breve. Amém. Agora a viagem... Eu quero ir pro Orlando. É, a Fernanda... Não vai, eu... Eu gosto desse trend. O André não gosta de viajar, gente. Não, não é que eu não gosto de viajar. Eu não... Eu... Pra mim aqui no Brasil eu tava bom. Mas eu quero. Não, mas eu vou. Gente, tô olhando o negócio do vício lá já. Gomes e Emily. Como lidam com indiferenças? Manda beijo. Beijo, tá linda? Como lidam com indiferenças? Tem a ver aquela resposta lá no casamento, né? Um complemento. Tem também que saber que respeitar. Igual a Fernanda, ela é uma pessoa que conversa muito, né? Dá pra perceber. Então... Você tá falando mais que eu nesse vídeo? Então é... E eu sou mais calada. Eu sou mais extrovertida também. Mas isso é bom, porque eu fico conversando e eu fico escutando. Mas agora você nem tá assim, não é? Imagina se fosse nós dois. Mas agora você nem tá assim. Porque você falou que ia me bater se eu não conversar. O André, você vai falar, hein? Ai, que engraçado. Se não fosse nós dois conversando muito, não ia dar muito certo mesmo. Eu acho que assim, é... Uma coisa... Você é mais extrovertida, né? É, tem que entender mesmo o jeito um do outro, sabe? Porque não adianta querer mudar completamente. Mas a gente pode melhorar todo dia um pouquinho. Exemplo. Eu sou mais bagunceira. O André, ele é mais organizado. Então, ele não briga comigo tanto mais. Tipo assim, só a vez. Por causa da minha bagunça. Porque, gente, não é uma coisa... Não, agora aqui tem uns cômodos maiores, aí eu nem vou lá. Porque não é... Tipo assim, não é uma coisa que eu gosto. Quem é bagunceira, sabe? Gente, eu não quero estar num ambiente bagunçado, assim. Por exemplo, no meu estúdio. Quando eu acabo de gravar, tá aquela loucura, aquela bagunça. Mas, não sei. Entendeu? Eu tento mudar. Eu tento mudar. Isso é uma coisa minha. Mas eu tô melhorando. E aí, o André já não briga mais, assim, sabe? Só as vezes. Então, ele tá me entendendo. Depois, gente, tem que comprar um meu. Tá dando seu braço? Deixa eu segurar um pouquinho. Não, vai deixar comigo. Não, tem que comprar outro microfone. Enfim, gente. É respeitando mesmo, entendendo as particularidades. E assim, conversando mesmo. Sem brigar demais, sabe? Porque vai cansando, né? Elisabeth Tecal. Com certeza, eu tô lendo errado. Qual o maior desafio ao ser casado com uma pessoa pública como a Fete? Eu nunca te fiz essa pergunta. Ninguém nunca fez essa mãe. Mãe, não tem que não. Tipo, algo negativo. Não, eu sei. Mas eu não vejo, não. Nada? Não, você fica muito no celular. Mas ele não importa, não. Não importa quando você fica na... É mesmo, ele importa mesmo. Quando você almoçar, você fica. E eu falo. Mas no dia a dia, não falo, não. Mas ele não importa no dia a dia. Só quando eu tô comendo e mexendo no celular. Inclusive, eu peguei ele esses dias, comendo e mexendo no celular. Pessoas pagam língua. Uma nada exceção. Isabela Ferreira Ribeiro. Como fazem pra sempre querer um ao outro? Tão lindo. Obrigada, sua linda. Gente, deixa eu falar isso antes. Depois você pode complementar. Inclusive, nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, comece a seguir. Porque lá a gente posta, tipo, muita coisa legal em tempo real. Eu posto todo meu dia a dia. E eu sempre abro caixinha de perguntas. Às vezes nós respondemos. Enfim. Chegaram várias perguntas nesse sentido. E o que vem na minha cabeça é o seguinte. Eu acho que pra você ter relação com seu parceiro, começa num dia a dia, sabe? Não é... Ai, na hora, lá e aí você vai ter a vontade. Se a pessoa é sua companheira. Se a pessoa te trata bem. Se a pessoa tá com você. Te protege. Sabe? Te faz bem. É automático. Mas quando você tem que forçar a fazer algo que... Você tá por aqui com a pessoa. A pessoa te trata mal. A pessoa te faz super mal. Te joga pra baixo o tempo inteiro. Não é seu parceiro em nada. Realmente. Eu acho que ninguém é obrigado a nada. Então, assim, começa antes, sabe? No dia a dia mesmo. Concorda? Deixa eu segurar um pouquinho. Não. É o respeito, né? É o respeito. É isso. É o respeito e tal. Aí você vai... Admiração. Admiração. A pessoa se respeita, se admira e você vai... Você me admira. Demais. Você é linda. Que fofinho. Então é isso. Andréia Santana Dias. Você solta o pum perto um do outro. O Andréia... O Fernando solta demais. Não. Amor, por favor, amor. Fala a verdade. Quando ela solta, ela ri. Ó. Você escutou? Não. Sou surda. Olha aqui. Eu raramente solto o pum. Fala a verdade. Olha aqui nessa câmera e fala a verdade. Oi, Ana. Fala. Solta. Solta. Igual você? Na sua frequência? Não. Tá. Agora é disputa? Campeonato? É. Porque o seu é 36 horas. Ela perguntou. Solta o pum? Ela não falou assim. Quem que é o campeão? Medalha de ouro? Se fosse, era ele. Deixa eu contar. Eu solto raramente. Quando eu solto, eu começo a rir e conto. Não. O André... Ela acha que não escuta, não. Não. O André é tipo o tempo inteiro, assim, sabe? É uma metralhadora. Mas tudo bem. Leila Braga de Lima. Vocês têm a senha um do outro das redes sociais? Insta, Face, WhatsApp? Tem. Tudo. Mas não entra não, né? Claro. Mas quando tiver vontade, eu tenho. O que é que você ficou galando? Fala alguma coisa. Ué, eu falei que tem. Gente, se não tiver... Se bloquear a senha, se não deixar acessar o celular, alguma coisa tem. É óbvio. Fala se é ele. Fala se é ele. Não é? É, eu. Yasmin Senefen. Já terminaram alguma vez? Acho que umas duas vezes, mas pouco tempo. Ah, duas vezes. Tipo, uma semana, nossa. Nem. Como foi quando vocês conheceram a mesma pessoa? Bom, nós estávamos... No cine. E a Fernanda ficou olhando pra mim. Dei uma olhada. Já contei essa história. Deu uma olhada? Cara de pobre. Dei uma olhada. Gente, vamos contar a realidade? Sempre chegou. Não, sempre. Eu cheguei no barzinho. Aí teve até um amigo meu que estava do lado. Falou assim, ô, é menina lá no bar de olho? Nossa. Aí eu empolguei, né? Porque ela é bonita e tal. Era não, ela é bonita. Aí eu empolguei. Só que eu estava com vergonha de chegar nela e tal. Foi ou não foi? Foi. Não, foi assim. Eu cheguei no barzinho. Aí eu... A primeira pessoa que eu dei de cara foi o Andrei. Certo? Certo. Então, aí, gente. Cheguei no barzinho. A primeira pessoa que eu vi foi o Andrei. E aí, realmente, a pessoa chamou a atenção, né? E eu dei uma olhada, uma observada. Uma olhada. E ele olhando pra mim, olhando pra ele. Foi a noite inteira, assim. Eu olhando pra mim, ele olhando pra... Eu olhando pra ele, ele olhando pra mim. Aí até... Não, gente. Ia demorar a noite inteira pra chegar nela. E quando eu cheguei, eu derrotou. Sousa. Por que você derrotou? Porque aconteceram algumas coisas que depois eu falo. É, né? Vai ficar prosseguido. É. Vamos lá. É Camila 22, Hipólito. O que mais irrita vocês um ao outro? Bagunça do Fernando. Eu não tenho, né? Pensou demais. Não, tu pensou? Eu não sei. 9, 8, 7. Até agora, nada? Amor, gente, vou fazer a lista. Próxima pergunta. Não vou, não vou calar na dúvida. Fala, amor. Eu tenho que pensar. Você não deixa eu pensar. Eu sei que escolheu as perguntas. Você tá pensando até agora. Eu não pensei nas respostas. O pior foi verdade. Eu não pensei, não. Vai dar um minuto já. Fala. A ansiedade do Andrei. De tudo na hora demais. Estou, mas saiu. De tipo assim, assina isso aqui pra mim. Tem que ser naquele segundo. Porque senão... Porque ela esquece. Você não vai assinar não? Você não vai assinar não? Você vai fazer isso? Entendeu? O que que eu fiz? Enfim, é a ansiedade. Nossa. O que me marques. O que vocês fazem pra não cair na rotina? Ah, a gente tem. A gente... Não é nada pra planejar não, mas... Mas a gente não sai. Não sai tanto da rotina, na verdade, gente. Nós estamos numa rotina. É, eu gosto. É, eu também. Mas assim, quando a gente tá... A rotina eu acho que é diferente de tédio, né? Mas a rotina a gente gosta. A gente acorda cedo. Até no sábado e domingo a gente... Mas a rotina, tipo assim, de todos os dias é a mesma coisa, né? De à noite, por exemplo, final de semana. A gente... Quase. Aí a gente sai. Assim... Pra algum lugar. Pra algum lugarzinho. Faz alguma surpresa. Chama alguém. Ou se não, manda uma mensagem nessa rotina. Às vezes manda uma mensagem inesperada. Às vezes eu tipo... Não, 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 não. Isso aí, gente. É isso. Adelaine de Paiva. Por que você sumiu do YouTube? Gente, eu dei uma sumida mesmo. Mas estou voltando com tudo. Inclusive com um desafio maravilhoso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Porque teremos surpresas aqui. Isso é uma promessa? Isso é uma promessa. Voltei com tudo. Ah, então vou. Inclusive teremos um desafio de cinco dias aqui. Quantos vídeos por semana? Ou... Inici... Não, mas eu não vou contar sobre o desafio. Vamos voltar com dois vídeos por semana até então. A partir desse vídeo vão ser dois por semana? A partir do passado. Já entrou antes. Então tá. A obra dela aí, gente. E depois nós vamos fazer um desafio tipo uma semana de vídeos e tal. Que inclusive vocês vão escolher lá no meu Instagram. De novo, minha filha. Clica aqui embaixo que tem o link do meu Instagram pra vocês me seguirem. Curte, comenta, compartilha. Porque vocês podem escolher o desafio. E ainda vão ganhar presente. Mas voltei. Mas eu não escolhi. E se você está assistindo esse vídeo, curte aí. Curte. E comenta também. E comenta também. Que vídeo você queria que eu trouxesse aqui pro canal? Comenta mesmo, de verdade. Nós vamos ler e realmente vamos anotar pra trazer pra vocês aqui, tá? O canal Vídeo Diferentes. E eu sumi porque nós mudamos pra São Paulo. Eu dei uma desligada, meio desanimada. O YouTube não tá entregando tantos vídeos, sabe? Aí eu dei uma desanimada. Fui errada. Mas isso não pode interferir, né? É, fui errada. Mas voltei. O que, Vanessa Araújo Silva, o que mais admira um no outro? Ué, eu admiro a força de vontade da Fernanda. Que ela faz, ela... Porque trabalhar em casa não é fácil. Você tem que ter uma disciplina, sabe? E ela vem... E essa disciplina dela vem desde quando eu conheço ela. Porque é muito fácil você trabalhar em casa e ficar só de pijama, ficar só de... Sem maquiar. Ah, a Fernanda não. Ela se arruma, ela cria toda uma rotina. Então eu admiro muito isso dela. E que ela é muito linda também. É. Ah, eu admiro no André. Não, são várias coisas. Mas assim, ele é muito parceiro. Ele é muito companheiro. Ele é muito organizado, assim. Quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele pega e faz, sabe? Tudo de Deus também. Que é uma coisa que eu acho que o nosso relacionamento faz muita diferença, sabe? Nossas crenças e nossa rotina. Pra que Deus, né, esteja cada vez mais com a gente. Então o André é muito de Deus, assim. Ah, ele é muito parceiro mesmo. O André, tipo, ele me apoia em tudo que eu faço. Ele tá comigo, ele me apoia, ele me incentiva. Ó, e me protege, assim. Nossa, que tanto, hein, filho? Eu também falei. Nossa! Mas você fala, parece que você tá cobrando. Vocês viram, gente? Eu fui pegar aqui pra dar um carinho nele. Achei que eu vou bater nele. Adriele Souza. O que aconteceu que o André está mais participativo nas redes junto com você? O Fernando me ameaçou de conversar. André, para. Para. Tudo ano, né, mulher? Lógico que você tá, velho, André. Uai. É uma convivência que vai fazendo de se soltar. Gente, de verdade. Deixa eu contar uma coisa com você. Até o André, ele sempre foi mais chímido, mais na dele e tal. Ele não era de conversar muito. Hoje nós, não, a gente tem um diálogo muito legal, né? Melhorou. Nossa, muito mesmo. E aí, até o jeito que eu brinco, agora o André tá brincando, ela tá muito engraçada. Tipo assim, na hora de acordar. É muito legal, assim, a convivência, sabe? Por isso que eu acho que muitas pessoas falam, nossa, esse casal parece um com o outro, o jeito parece. Porque vai pegando, assim, né? Convivência, a gente vai... Algumas coisas eu pego do André. Moldando. Moldando. Algumas coisas eu aprendo com o André, outras coisas comigo, enfim. A gente fala... Não é que a gente tenta. A gente faz. É a rotina, é a nossa rotina. Gente, eu não gosto de fazer nada... Tipo, lógico que eu vou pra academia sozinha, o André também vai. Eu acho que só, praticamente. Às vezes você vai no banco, alguma coisa. Mas assim, pra gente é muito natural. A gente gosta de estar junto, né, amor? Eramita Santos. Qual dos dois tem mais facilidade pra pedir desculpas? O André. Quem tinha que pedir mais é a Fernanda. Flávia Dornelli Zé Novo. Como não pirar trabalhando com o marido? Me diz antes que eu cometa um crime. Ué, você tem que saber os limites também das suas capacidades, né? O que você quer falar? Capacidades. Corta aí. Eu não quero! Não, porque, tipo assim, igual... Eu vi que no marketing da empresa, às vezes eu tava atrapalhando. Porque eu não tenho gosto, entendeu? De feminino, esses trens. Não, deixa eu contextualizar. Deixa eu explicar, mano. Porque eu não tenho gosto feminino nessas coisas. Então aí eu decidi que essa área eu não poderia estar tão ativa. Aí a Fernanda fica mais ativa nessa área. Desenvolvimento de produto, ela é mais ativa. Então você tem que ver o que cada um é mais forte naquilo. E deixar eles tomarem as decisões, né? Aí ela deixa eu mais livre pra olhar negócio do site, esses trens. Mais gente conversa um pouco, até a Fernanda. Financeiro, sabe? De negócio do site. É tipo assim, estrutura de site, financeiro. As coisas mais burocráticas eu não pego. Eu nem sei como que faço. Fica tudo por conta do André. Nota fiscal, tipo, em relação à contabilidade e tal. No marketing, desenvolvimento de produtos, campanhas, divulgações. Isso já fica comigo. Mas isso não quer dizer que tipo assim, igual esses dias agora, a gente sentou e eu passei pra ela o trimestre. Quanto que a gente faturou, quanto que a gente cresceu. Então eu trago os números pra ela mastigado, mas ela não precisa saber como que chegou naquilo ali. Ela só tem que estar ciente do que que tá girando. E ela também me mostra. Vou desenvolver isso aqui, vamos fazer uma reunião comigo. Mas a decisão final nessa parte fica com cada um. Aí ela toma essa decisão qual produto vai lançar. Igual eu não falo, tipo assim, você vai lançar a base. Não é assim que funciona. Então é um negócio que vai do feeling dela e vice-versa. Qual o segredo pra ter uma relação de tanta cumplicidade como você e o André tem? Adoro vocês. Ter Deus em primeiro lugar. É, Deus em primeiro lugar. Boa, ela mesmo falou, né? Ser bem transparente um com o outro, entendeu? Se num relacionamento tiver tipo muita mentira, tipo, gente, não, não. Mola, sabe? Perde confiança e tal. O nosso casamento mudou totalmente a nossa história. Nós somos 100% transparentes um com o outro. A gente conta tudo um pro outro. A gente tá junto o tempo inteiro. Então isso faz muita diferença. É a transparência, Deus, né? Seguir o que Deus fala na Bíblia mesmo. Pro relacionamento a mais. Tá tudo lá. É. Inclusive, quando tem até uma passagem que fala, eu não sei se você vai saber falar, mas quando a gente casa, o homem e a mulher se unem. Se tornam um só. Se tornam um só, uma só carne. Então, assim, é realmente saber que é um pro outro, assim. Um pelo outro. Não um contra o outro. Não é uma disputa, mas não é quem tá chegando em quem. É, é simplesmente um com o outro. Cambrusipal. Já pensou em fazer um vídeo do André te maquiando? Não. Amor, todo mundo pede. Vou pensar. Próximo. Ia ser muito legal, não ia, gente? Coloca aqui nos comentários se você quer um vídeo do André me maquiando. Uma coisa que você e o André fazem que aproximam mais vocês e os tornam mais unidos. Larissa e Stephanie. Eu acho que é tomar um café junto ali e fazer oração. Isso aproxima muita gente. Que a gente reflete sobre o evangelho do dia. A gente faz o almoço também, a gente almoça junto. Mas às vezes não. Às vezes a Fernanda tem alguma coisa e tal, ou eu tenho alguma coisa. Mas o café da manhã a gente procura sempre estar junto. E fazer oração. É 99. É muito difícil de não tomar café. E a gente mostra lá no meu Instagram também a nossa rotina, sabe? O que a gente faz, o que a gente escuta. Enfim, o jeito que eu preparo café. Grazimo M. Oliveira. Uma mania de você, que vocês descobriram um do outro só depois que casaram. Bagunça da Fernanda. E que o André não gostava de tomar banho antes do vídeo. Tá com pau, não! É, tô correndo aqui, gente. Porque tem pergunta demais. Eu separei muitas perguntas. Mila Laurindo. Como são divididas as contas da casa? Não tem divisão. Eu acho que isso aí também é outra coisa. Tipo assim, ah... Dinheiro é segundo... Eu acho que a primeira coisa que causa mais... Separação. Depois traição. Depois traição. É? É. Então tá a dica. Eu acho que não tem que ter isso mais, né? Vocês têm que... Só dá divergência. Só confusão. É, imagina quando tiver o filho aí. Então é isso que ele tava falando. Tipo, às vezes confia. E um compra a fralda. Ah, você compra a fralda que eu compro leite. Dá muita confusão. Pra quê, sabe? Um no dinheiro... E na Bíblia também fala isso, né? A Bíblia também fala isso. Dois juntos... Prosperam muito mais, né? Prosperam muito mais. Esquecem muito mais. E essas que foram as perguntas. Gente, nós respondemos muitas perguntas. Dava até pra fazer... Nem lembro, nem vi. Dá pra fazer... Dava até pra fazer parte 1 e parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pra gente, né? Para... A gente pode fazer parte 2. E eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Respondemos com muita sinceridade. Caso vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu achei que ficou bem legal, assim. Deixa um like pra gente. Se inscreva no canal. Que podemos... Poderemos voltar com parte 2. E não esquece de me seguir no Instagram. Deixa o like. Deixa o like. Curtir. E comentar. Um beijo. Um beijo. Quer falar alguma coisa pra elas? Não. Valeu. Valeu, então. Continua seguindo a Fernanda aí. Que ela faz com muito carinho. E falo que a gente se inscreve no Instagram. E segue no Instagram também. Fernanda Petrinho. E é... Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Vamos, meus. Tchau. 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 Tchau.